No centro de São Paulo, a única chácara existente que resistiu ao tempo e a modernidade se transformou hoje em mais uma opção cultural cheia de obras de arte. Ela foi batizada de Gabinete do Desenho. Em plena Rua da Consolação, número 1024, está a Chácara Lani, próxima da Faculdade Mackenzie. Um dos primeiros moradores foi um pastor presbiteriano. O terreno tem quase 2 mil metros quadrados. Só a casa conta com 800 metros quadrados. O local foi construído entre 1890 e 1906 e carrega características da arquitetura da época, como as janelas grandes. O forro e o piso ainda são de madeira. Nos cômodos, antigas lareiras servem agora como enfeite. A casa já foi sede do Arquivo Histórico Municipal e parte da Biblioteca Mário de Andrade. Agora abriga o Gabinete do Desenho, um novo museu criado para reunir em um só lugar as gravuras dos artistas. Uma junção entre o antigo e o novo. Na parte térrea da mostra, desenhos extraídos da coleção do município. Um acervo formado em quase 70 anos e parte dele está aqui. Entre as obras estão Juan Miró, Tarsila do Amaral e Lazar Segal. O entusiasta dessa coleção foi o curador da mostra, Agnaldo Farias. O desenho está em tudo, todo mundo faz. E se você quer saber de onde que partiram as ideias de qualquer artista, vá nos cadernos dele. Na parte superior, outros desenhos. Produções que instigam o visitante a pensar. O ser humano é rico interiormente e poucos deles deixam fluir esse sentimento. Macário conhecia o prédio antes dele se tornar museu. É uma satisfação e uma alegria, porque isso aqui faz parte quase da minha vida. Estudei a vida toda aqui no Mackenzie. E sempre via, esse conjunto não fazia parte do Mackenzie, apesar do terreno original. E era o prédio que a gente via com tristeza a decadência que ele estava submetido às intempéries. Estava mesmo definhando. E uma ideia genial de terem recuperado o prédio dentro dos padrões, não mexendo em nada. A gente pode observar que as peças originais foram mantidas quando não restauradas, no padrão. E a ideia também excelente de ter colocado aqui um centro cultural específico destinado a desenho. Na parte superior, a mostra é diferente. Eu escolhi fazer uma exposição mostrando essa amplitude da missão da casa. Então, a ideia de desenho como esboço, desenho como estrutura, como esquema, como notação, como cifra. Então, ele é o único, digamos, não artístico. Mas a ideia é que poderia ter trazido, por exemplo, biólogos físicos, químicos. E até um administrador de empresa, quando monta um organograma, está desenhando. Todo mundo desenha. É uma louvável iniciativa e espero que fique aí entre o Circuito das Artes de São Paulo com o divino valor.